Música Parece uma cena de filme, mas não é. É a realidade presenciada na Ilha do Fogo, durante uma diligência policial na zona de Belchez, na noite de sexta-feira, 21 de janeiro. Conforme estas imagens, que estão a circular nas redes sociais, os agentes da Polícia Nacional foram recebidos à pedrada numa diligência na sequência da briga na via pública. Um caso que está a gerar alguma indignação e comentários. O chefe máximo da Polícia Nacional, Emmanuel Moreno, manifestou na Sirate da Praia a sua preocupação com relação a este caso. É uma situação que nós enfrentamos, não é? De frente. Trata-se de um caso de ocorrência numa zona em que solicitaram, portanto, a presença da Polícia. A Polícia esteve aí, fez o seu trabalho. Na altura, de facto, foi recebida com pedradas e como uma forma de precaver e melhor organizar, então a Polícia teve que recuar e voltar a fazer o seu trabalho. Portanto, os delinquentes, as pessoas envolvidas, portanto, no apetrejamento da Polícia foram detidos e vão ser apresentados agora ao Ministério Público para os efeitos convenientes. Foi ainda questionado pela Record TV sobre os vários casos de insegurança que estão a acontecer na capital do país. O diretor da Polícia Nacional avançou que, conforme as exigências, vão se adaptar para dar respostas. A Polícia Nacional sempre tem o seu plano de atividades para cumprimento, não é? E, como sabe, saímos do período de Natal e final do ano à atividade normal em que as unidades, portanto, conforme a situação, vamos adaptando às exigências e dando respostas cabíveis às situações. Em várias reportagens feitas pela Record TV, os cidadãos, pelo menos na cidade da praia, estão a pedir mais segurança e tranquilidade nas zonas, assim como colaboração dos munícipes em garantir a boa convivência.